Sabe por que as pessoas vêm num trabalho de esquerda? Pra escutar a verdade. Que palhaçada é essa de achar que pombogira só baixa e mulher que o homem vai ficar afeminado Acaso a espiritualidade se incomoda com o corpo que está usando? Quero que se dane. Sabe por que as pessoas vêm num trabalho de esquerda? Pra escutar a verdade. Ah, mas não sei falar com tanta clareza Não suporto quem se faz de coitadinho Já devia deixar um tanque aqui do lado que o problemático já cata a roupa e vai lavando E olha que eu fui lavadeira, hein? Hoje vocês usam aquelas coisas cheirosas pra botar na roupa No meu tempo Era com caixa de mulata Eu gosto desse aqui, viu? Da outra vez, deram lá O horário permite falar palavrão? Permite A porra De um negócio caro Que a garrafa era não sei o que de tricô Era de tricô? Verde que tricô? Não dava nem pra falar Imagina pra beber Negócio amargo? O senhor bebe daquela vez de tricô? Não Tem muito bom gosto Que o povo que se acha que bebe aquela O horário permite Aquela porra É muito ruim É rico que fala Toma isso aqui Ainda finge Segura o músculo do rosto Pra não fazer cara feia De que não tá gostando Aquilo é ruim Olha, vou dizer uma coisa Tem uma coisa que é muito bom gosto Nessa vida Sabe o que que é? É ser pobre Os povos lá do velho tricô Eles bebem aquele vinho Aquilo é uma porra do negócio ruim Mas faz cara de fino Dizendo que é chique Eu gosto do que é doce Basta a vida De amargo Eu já comi muito giló Nessa vida Você sabe, né? Já comeu giló? Sim Isso é dano Ah, eu tenho uma raiva De quem não come giló Ou mesmo que não come giló Aquele que não come quiabo Que não come coito E que quer tomar o vinho chique Aquilo que não é Que é seu que não é Tem gente que só toma A champanha Na taça boêmia Do cristal Eu bebo no pico Porque não tem coisa melhor Que ser pobre E verdadeira Chega de fingimento Tem gente que pra sair de sua casa Tem que colocar a melhor da roupa Eu boto a pior Contanto que eu esteja bem Hoje vocês fazem as coisas pros outros Que é que Fulano vai falar que eu tô cheirando O que é que fulano vai falar que eu tô vestindo Eu tenho que ir num lugar onde as pessoas vão me olhar Porque é um lugar bom É um lugar chique De rico Você não sabe onde é que vai parar o povo Depois do desencarno Depois dos tempos Hein? Não, eu tô falando do corpo mesmo Mas pior que isso Vai no ossário misturado com um monte de outros E o povo preocupado De amealhar coisa nessa vida O corpo fede Em menos de seis horas Não é? As coisas começam a explodir por dentro Os peitos que estavam segurados Estão saindo até pela boca Morreu, não segura mais nada Eu sou desbocado mesmo Mas veja bem Jamais com a intenção de ofender A pombogira quando fala o palavrão Quando dá risada Ela está descarregando Mas não é a minha energia que eu estou descarregando Porque eu tô muito bem descarregada É a de vocês É a energia do conceito e do preconceito É a energia do julgamento Tem muita gente que vai no terreiro Pra ver o que acontece ali Pra ver se aquilo ali é de verdade Será que todo mundo aqui é de verdade? Ou tá usando uma máscara? Vocês estão passando por uns tempos Que a máscara tem que cair Imagina se acostumar com os tempos Que a própria família É acometida de doença E vocês começam a enterrar Um e dois e três e quatro Onde vocês antes choravam pelos corpos E agora todo mundo tá virando corpo Sabe o que é a vida? É uma simples passagem Quando vocês chamam de morte É o sinônimo da burrice de vocês Morte é somente o final de algo É início de algo E já começa no acerto das contas Você acha que vai chegar do outro lado Vai ter o que? Se você for bonzinho Você vai ser julgado pelo anjinho Senão você vai ser julgado pelo pé torto Cada um vai ser julgado Pela sua própria consciência Mediante o que fez aqui E o que fez antes Aí vai ser conversado O que o senhor quer fazer na próxima Um ou outro fala assim Eu quero descer Uns tempos Naquele culto Daquela religião nova ali Pra atender as pessoas Ah, então você vai ter que colocar Uma personificação Uma roupa Que eles vão te chamar Dentro de uma linha Não tem problema não Ah, mas você vai ser chamado de puta Aí não tem problema não Nunca fui puta Agora sou Mas é verdade Já não tem mais nem corpo Pra putear E agora eu sou o que você chama de puta Tudo julgamento das pessoas Não é? Pombazira é tudo puta, né? Cuidado que a senhora Na hora de voltar Pode virar pombazira Porque aqui a gente tem Tudo menos a hipocrisia Tiver que falar a verdade Fala Tiver que falar mentira Não fala Meu burro queria trabalhar Com pombogira hoje? Não Comprou caçola Comprou capa Comprou guia Comprou copo Novo pro outro Quem veio? A rainha Mas é Esses que acham que manda Quem manda é nós Chega e fala Eu sou pai de santo É nada É a gente que manda Você acha que eu não botei na cabeça dele De cantar a roupa errada? Vai contar Eu ia trazer a roupa do outro Mas eu botei na cabeça dele Pra trazer a roupa aí Pequena Que é do outro Que não passa Toda vez eu tranca a roupa Se eu tiver que usar calça de sarja Que fala Eu venho do mesmo jeito Aqui que vem Tô mais pra usar minha saia Do que a calça dele Vocês estão com vontade, né? É verdade Vocês tem que fazer um trabalho de esquerda Servir o que o Exu gosta Verdade Não é? É É Você já tá me arrebentando? Você pode me dar o nome completo Dessa menina Cruzada de Bapá Viu pra baixo Quebrada em três Que eu gosto do seu É Eu vou falar uma coisa pra senhora Tem gente que chega no meu pé E fala assim Não sei quem que eu quero Eu sou apaixonada pelo meu marido Mas eu tô com uma amante há dois anos Não sei quem eu gosto mais Vem caber pra mim e falar a verdade Eu vou falar uma coisa pro senhor O senhor se fodeu O que tá aqui na frente É o primeiro que é atacado com as perguntas O que o senhor falaria pra essa mulher Que não sabe se quer marido de muitos anos Ou amante de dois anos Resolva O casamento dela caiu Já não tem Ela quer manter a aparência E mais do que aparência Dinheiro Você acha que depois de cinco anos O casamento dessa mulher ela tinha? Não tinha nada Era pra dividir pizza Agora Fica na dúvida Em cima do muro Não sabe se quer um se quer outro O tempo da hipocrisia já acabou Até o tal Jesus de vocês Ele não foi hipócrita de falar Vou aguentar aqui sem doer Porque doeu Primeiro ele falou Me livra Não livrou Na hora do martelo Me abandonou Me abandonou Todo mundo Numa hora É humano Então pra que colocar a máscara Da boa mulher Se a dor é inerente ao ser humano Pra cruz todo mundo vai Depende do tipo de cruz Que você quer carregar Se ficar postergando Não quiser levar os seus pesos Dessa encarnação Vai incorporar na próxima vida De um jeito bem pesado Vai incorporar todos os problemas Todas as hipocrisias Tudo aquilo que não resolveu Tudo aquilo que você não consegue conviver Então se limpe, viu Se limpa O senhor tá limpo? Sim Não é bom Tô pensando Se tá cheiro Tá bom aqui na frente A senhora tá perfumada A senhora dessa vez Então talvez não tava muito, viu A senhora sabe que metade que eu falo é brincadeira E a outra não se vale nada Que se diz, né É que eu tenho que catar algum pra Cristo E vocês tão tão fáceis de catar aqui Ela sabe que a gente chama a senhora Eu, é É, não sei se ela catar a gente A senhora me ama mesmo Eu gosto demais da senhora Me traz umas garrafas Nessa aqui Que a gente chama Pra me agradar Não reclama não Mas não vem catar da velha tricô não A tricô também não gosta não Aquele é coisa de gente metida Depois vai tudo pro ossário Misturado com os outros Alguém E quantas pessoas hoje? Quantas pessoas? Você não sabe cantar? Tem mais gente lá Porque eu vou lhe dizer uma coisa Até onde a vista alcança e já não alcança a mão A casa tá cheia Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Não vai ser vergonha nenhuma O que é a diferença entre o trabalho da Umbanda e da Quimbanda? É a mão de quem tá fazendo Mas vamos ser verdadeiros? Tem mais gente hoje ou tem mais gente nos outros trabalhos? Mais hoje Hoje Eles gostam, né? O que que acontece com a gente que a gente é mais amado? A gente é a ovelha negra A ovelha negra mais interessante Tem 21 Tem 21 pessoas Tem quantos médios pra trabalhar hoje? Quatro Se fudeiro Vai trabalhar, não é médio? Vai trabalhar Vai trabalhar Pensa que é alguma coisa agradável? Ficar nos fins de semana que vocês poderiam tá fazendo festa? Isso aqui não deixa de ser festa Não deixa Uma festa com responsabilidade onde não se bebe Não se fuma Não se fuma, me traz mais um Pelo menos nós não falamos mal do próximo, não é? É verdade É Enquanto eu subir pra cabeça Porque daqui a pouco eu tô falando até mal de mim É porque eu sou a mais próxima de mim mesmo Então é mais fácil eu me criticar do que criticar o homem Quando você tem autocrítica Pelo menos você enxerga e resolve seus problemas Você tá bonita Obrigado Só não sabe botar fogo nas coisas Perfume tá bom Obrigado Que eu vou falar uma verdade Tem gente que vem catiguenta Ai que fofa Vou falar uma verdade Esse exemplo eu sempre dou pra todo mundo A mulher chega pra mim e fala Dona Mulambo Por que que eu não consigo arranjar ninguém? Minha filha Primeiro vai cortar esse cabelo e tá cheio de ponta Segundo vai tomar um banho e tá catinguenta Terceiro vai lavar essa boca que nem eu não tô aguentando Mas é verdade Às vezes a mulher fala assim Eu não sei o que acontece que eu não arranjo o homem Vai ficar com o homem Nem o homem aguenta o cheiro É a mesma coisa o homem que a mulher A mulher vai ficar com o homem bonito por fora Que não tenha seio Que não se cuida Não fala aquela coisa que gatinha que fuma fede Gatinho até sem fumar fede Ou pensa que não cheira ruim Ah cheira Cheira Todo mundo cheira ruim Mas disfarça Falando que Acreditando que sempre tem É diferente dos outros Todo mundo fede Todo mundo morre Todo mundo sua Essa coisa de querer ser superior aos outros Sabe que é tudo igual Bota tudo no meu balai Essa aqui eu gostei O que que isso aqui é maconha? Não É um cigarro de menta Mas é tal da pimenta que é boa Eu tô ficando meio tonta Será que eu tô fumando a coisa errada? Daqui a pouco eu vou filmar esse bebê Mas é verdade Isso aqui é bom O que é que chama? Diário Black Eu não sei nem falar esse negócio Não tem nem dente pra isso Mas é verdade Hoje vocês tudo A primeira coisa que vocês fazem hoje em dia É endireitar os dentes No maior tempo eu não tinha disso não Doeu ou arrancou Eu tinha dois dentes Um pra doer Outro pra abrir garrafa Hoje vocês tem tudo E as vezes não tem nada Tem acesso a tudo A médicos A dentistas Pobre não tem dentista não Doeu ou arrancou Ainda se bobear Coloca criolina pra tirar a dor Bebe cachaça pra passar a dor Pra dormir Hoje o povo se lamenta demais Demais O que que adianta ter o dente certinho Lá dentro Tudo errado Tudo errado Tem umas mocinhas por aí Aqui não é o caso Creio Fica se embelezando Passando creme Passando sabão Se perfumando Pra todo mundo ver Mas no seu íntimo Tá lá querendo se cortar Porque o que tem por fora É só casca Aí você fala assim Vai lá na macumba Pra ver se você fica se curando Ninguém quer enxergar seus erros Porque o erro acaba se tornando um vício E acaba sendo gostoso No caso Tá bom Ah é verdade Você pegou isso aqui Lá na quebrada Alguém tem alguma pergunta Pra pombogira Mas você Ai Eu não venho mais Mas é verdade Porque o povo fica quieto Fica uma estaca Tem vergonha de falar Eu vim pra falar Eu não venho com o tempo pra ir embora A Ana Mulan Eu tenho uma pergunta Ah lá Vem pergunta Gosta Pergunte É A gente tava hoje falando Na Nos estudos né Onde é que As entidades de esquerda Elas habitam Porque a gente sabe Que de direito O pessoal fala Que vem geralmente de Aruanda E aí disseram Que de esquerda Vem do abismo Oi O abismo é a mãe De quem falou isso Oi A pessoa é presa no abismo Por que que a gente Sempre tem que carregar O peso das palavras Da nossa existência Senhora Eu não deixo de ser Diferente da senhora não O problema é que Eu já passei Mas onde que vivem Onde que vocês Ficam Quando vocês Não estão na trabalho Quando é que você Fica quando não tá trabalho Na minha casa Aqui na terra Será que eu fico Vagando Fico uma cachorra louca Do lado de cá É a extensão Do que o lado tem aí Na verdade O lado de cá É mais habitável Do que o lado daí Se separa Por qualidade de gente A gente não anda No meio das cobras As cobras Vão pro abismo Mas o senhor Tá querendo me viciar Você acha que o Exu Ficar preso Num cemitério O tempo todo É o lugar de trabalho O senhor vai O senhor trabalha? Não Viu? Mas gostaria De trabalhar? Com certeza Viu Pelo menos Quer se redimir Quando você não tá Na sua casa Você tá no seu trabalho É a mesma coisa O Exu Você acha que é Vinte e cinco horas Por dia Curiando e bebendo E comendo farofa Na encruzilhada? Tem hora pra trabalho Tem hora pra tudo A gente só não tem hora Pra isso Porque não tem nem corpo Mais O povo pensa que Exu Pumbangira Fica Pode falar palavrão? Pode Trepando Um dia e noite Não trepar com o que? Não tem mais nada Vocês colocam umas imagens Lá com o Aquilo ali Não é isso Aquilo ali É o diabo Bota umas mulher Com as tetas Ali em pé Assim Meu filho Pra olhar pra minha teta Tem que olhar pro chão Isso ocorre com a maioria Das mulheres Depois dos seus 30 anos Homem Bota uns eixos Com um negócio Levantado Volumoso Isso aí é frustração De quem fez aquilo ali Porque o eixo humano Não tem mais nada não É espírito Sabe como que Não vou falar o eixo Mas um espírito Obsessor Faz pra ter O gosto Que ele tinha Do gozo Na vida Encosta no vocês Na hora de fazer O nhanhá Na hora que vocês Vão nhanhá Dependendo de você Onde o seu senhor Tá nhanhando Tem alguém Que tá nhanhando Eu vou lá com a senhora Vixe, mano Às vezes você pensa Que tem dois Tem três É verdade Ou você acha Que depois que o povo Sai dessas casas Como que chama? Motel Olha Tá indo, hein? Tá sabendo de cabeça? Você acha que eles Fazem defumação No lugar Purificação E reservarinha? Não O que tiver obsessor Eu falo brincando As verdades O que tiver de obsessor Que precisa Dos fluidos De vocês Ele fica ali Só esperando Aquilo ali Que é um abismo Minha filha É verdade Posso falar palavrão? Fuder é muito bom Mas enquanto tem Com o que fazer Passou? Não tem mais nada É viver Uma outra vida Aqueles que ainda São apegados A coisa da matéria Que encostam em vocês Pra sentir alguma coisa É, você acha lá Se eu quero sentir Alguma coisa Eu quero mais É beber e fumar Beber e se fumar Muito disso Nossa, eu já estou Ficando louca Na verdade Eu venho louca E nessa loucura A sanidade Está do meu lado Dentro da minha cabeça O agradar vocês Fazer esse sorriso bonito Que vocês têm Vir pra fora É a forma Que eu tenho De deixar vocês Relaxados E dizer Sejam bem-vindos Ao nosso trabalho Nossa, linda Eu gosto assim Vamos conversar Travado Daqui a pouco Os que Sejam bem-vindos Aqueles que vieram Falar comigo Aqueles que não vieram Vê vocês do mesmo jeito Salve Salve